Amanhã tem um novo endereço para a atualização dos cadastros da Coab, hein? Onde é, Luciana Miyazaki? Isso mesmo, será na Zona Norte da cidade, Colégio Escola Municipal Gaspar Veloso, no conjunto Sebastião de Melo, lá na Zona Norte da cidade. Então, mais uma vez, vai ter esse recadastramento da Coab. E a gente lembra o seguinte, que isso é obrigatório, independentemente do tempo de cadastro da família. Quem fala mais com a gente ao vivo é o presidente da Coab, Bruno Biratão. Olá, boa tarde, Bruno. E aí, na semana passada vocês começaram esse trabalho, tanto lá na companhia, quanto também vocês foram também a um bairro. Qual o resultado que vocês estão tendo? Olá, boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde, Cid. Boa tarde. Eu acho muito importante a atualização cadastral para nós entendermos o que realmente Londrina precisa desse faixa zero ao um, do um ao três. Adequar agora, inclusive, as rendas, atualizar as rendas dos mutuários, para que a gente consiga verificar em qual faixa ele vai. Hoje estão sendo lançados programas agora do Minha Casa Minha Vida, programas do governo estadual também, da Coapar, do desfavelamento. Então, tudo isso, para nós, é muito importante para a gente entender. E lembrando que nós vamos ter de agora, desde a semana passada, de sexta da semana passada, até dezembro desse ano, para as famílias fazerem essa atualização. E, a partir desta data, do próximo ano, vai valer agora essa atualização cadastral. Então, é importante. Quem tem um sonho de ter sua casa própria, de ter sua moradia, que não está em condições, muitas vezes está morando até na rua, morando na casa de parentes, está em Londrina, e precisa de uma moradia, faça essa atualização cadastral, faça esse cadastramento. A Coab fica aberta das 8h30 da manhã às 17h30. Então, nós podemos atender essa população que realmente precisa atualizar e cadastrar. E também nós estamos fazendo essas visitas nos bairros, para as pessoas que não têm condições de fazer esse deslocamento. Então, nós atendemos toda sexta-feira, das 13h até às 17h, nesses bairros que nós vamos estar atendendo até dezembro desse próximo ano. Vocês estão fazendo recadastramento e também cadastros novos. De repente, a pessoa, a família que está entrando agora, vai pensar, nossa, mas eu vou lá para o fim da fila, e atualmente vocês têm aí 78 mil inscrições, daí esse recadastramento também, para dar uma atualizada nesses números. Não é exatamente esse critério, a ordem de chegada. Não é, na verdade, uma fila que nós estamos falando. São critérios, então, são avaliados hoje, nesses novos programas, inclusive, se a pessoa é mãe solteira, quantos filhos ela tem, qual a renda familiar dela. Então, não existe essa questão de fila, existe uma questão de critérios para ser avaliado, para entrar em cada programa. Um programa de desfavelamento é um, um programa do Minha Casa Minha Vida, que é o novo programa que foi editado agora, essa semana, pelo governo federal. O programa que nós temos também das regularizações fundiárias. Então, tudo isso, cada família tem o seu perfil. Então, não é avaliado, não é fila, é um perfil cada família para a gente buscar esses moradores de acordo com os novos empreendimentos e com as novas soluções que esses programas federais, que, inclusive, fazia mais de 10 anos que nós não tínhamos um programa federal aberto, um programa federal funcional para essas famílias que realmente precisam. Confirmando já, então, a volta do Minha Casa Minha Vida, qual a expectativa para Londrina? Nós precisamos agora unir as forças políticas da cidade, o prefeito, junto com as demandas da Coab, e mais também toda a nossa parte de deputados federais, a nossa bancada, unir essas forças para que a gente consiga trazer esses investimentos. está já fazendo parte dessa primeira fatia ou de uma segunda fatia, apesar do investimento ser de R$ 9,5 bilhões, a previsão de investimento do governo. Foi lançada uma medida provisória um pouco genérica ainda, e agora vão ser lançadas as portarias que nós vamos entender um pouco mais o que precisa e o que deve ser feito, se vai ter contrapartida do município, se vai ser uma parceria direta com o ente privado. Então, a gente precisa entender um pouco melhor isso. Semana passada tivemos uma reunião, as Coabs do Brasil, com o ministro Jader Filho. Foi uma reunião muito importante e também um dos focos agora do governo federal, além de fazer novos programas com casas novas, é também retomar as obras que estão paradas. Então, como Flores do Campo, por exemplo, que nós temos um pouco mais de 1.200 moradias a serem concluídas, e eles falaram que o foco agora do governo federal é retomar essas obras que estão paradas. Então, isso é mais uma força que nós precisamos fazer para que essa obra também, junto ao governo federal, seja retomada. Então, isso tudo é muito importante. Está certo. Então, muito obrigada pelas informações. Bruno Biratã, que é presidente da Coab. Então, amanhã, a partir da 1h da tarde, até às 5h, na Escola Gaspar Veloso, conjunto Sebastião de Melo, lá na Zona Norte. Então, tem o recadastramento dessas famílias que já estão inscritas na Coab. A atualização dos cadastros. Também é possível realizar novos cadastros. Então, famílias que querem se inscrever. Então, para programas habitacionais, podem se inscrever e também atualizar os cadastros. Cid. Cid.